Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Universidade Federal da Paraíba 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, então acompanha comigo agora a próxima questão. Diz assim, o usuário de um sistema operacional Linux utilizou o LibreOffice Impress. O objetivo do usuário com essa ferramenta foi o de, letra A, editar uma planilha de cálculo, letra B, editar uma carta comercial, letra C, editar uma apresentação, letra D, criar uma base de dados e a letra E, criar uma figura. Bem, pessoal, aqui não importa se ele está usando o Linux ou o Windows, certo? Tanto faz para essa questão. O LibreOffice Impress, citado aqui nessa questão, o que ele faz de fato? Acompanha comigo, eu vou abrir agora o LibreOffice Impress para vocês, que é esse programa editor de apresentação de slides. Observa, através do LibreOffice Impress, eu vou digitando aqui textos no meu slide, vamos colocar ali aulas e aqui vamos colocar concursos e agora eu posso pedir para criar um novo slide. Vamos clicar aqui no botão que se chama slide, ele criou o meu slide 2 e aqui no slide 2 eu vou digitar ali livro, podemos colocar aqui imagens, gráficos, tabelas, vamos colocar aqui uma tabelinha. E assim a gente vai construindo os nossos slides, dessa nossa apresentação de slides através do LibreOffice Impress. Depois que a gente terminou isso, a gente pode iniciar a apresentação de slides ou usando aqui o menu apresentação de slides, ou usando as teclas de atalho F5 para começar a apresentação do primeiro slide, ou ainda o Shift F5 para começar a apresentação a partir do slide atual. Mas o LibreOffice Impress, de fato, ele é um editor de apresentação de slides muito parecido com o PowerPoint, só que ele é do pacote LibreOffice. Por isso que a resposta aqui, quando pergunta, né, o objetivo do usuário com essa ferramenta, o LibreOffice Impress, foi o de, foi o de editar uma apresentação de slides, como está descrito aqui na nossa letra C de Canadá. Agora um alerta que eu dou para vocês, ó. No pacote LibreOffice, além do LibreOffice Impress, que é para editar uma apresentação de slides, observa aqui na letra A de se editar uma planilha de cálculo, certo? A resposta para o LibreOffice, que edita a planilha de cálculo, é o LibreOffice Calc. O LibreOffice Calc é o editor de planilhas de cálculo. Para editar uma carta comercial, é o LibreOffice Writer. LibreOffice Writer, que é um editor de textos. LibreOffice Writer é para editar uma carta comercial ou um documento de texto. Se for para criar uma base de dados, como está aqui na letra D, aí é o LibreOffice Base. LibreOffice Base, que serve para criar uma base, um banco de dados. E para criar uma figura, nós usamos o LibreOffice Draw. LibreOffice Draw, que é o programa para criar figuras. Eu vou mostrar todos eles aqui para que vocês entendam. Então, observa, quando eu estou usando o próprio LibreOffice Impress, aqui tem um botão chamado Novo. E quando a gente clica nessa setinha junto ao botão Novo, a gente pode escolher não só uma nova apresentação de slides, mas podemos escolher Novo Documento de Texto, que é o que eu vou fazer agora. E aí, olha, aguardo o que vai acontecer quando eu escolhi Novo Documento de Texto. Ele abriu agora o chamado LibreOffice Writer, que é o editor de textos do pacote LibreOffice. Se eu quiser uma planilha, eu clico no botão Novo ali na setinha, escolho Planilha, e agora ele vai abrir, observa a imagem, já vai aparecer o LibreOffice Calc, porque o LibreOffice Calc é o editor de planilha. E se eu escolher aqui Desenho, aí ele vai abrir o LibreOffice Draw. LibreOffice Draw, já vou mostrar para vocês aí na tela também, aparecendo, LibreOffice Draw, que é o editor justamente de desenhos. E temos ainda o LibreOffice Base, que é quando eu clico aqui em Banco de Dados. Então é importante saber disso, para não ficar só com a alternativa correta, também saber as outras possibilidades dessa questão. Valeu, pessoal, aqui C de Canadá Resposta. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal, e lembra de ativar aquele sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!